Música Fala galera que se liga no Momento Olhar Esportivo, eu sou a Gabi e hoje eu vou começar falando de Místico e Abá que se enfrentaram pelas finais da Copa FMF Sub-21. As duas equipes buscavam o segundo título na história da competição. Na primeira partida, realizada na segunda-feira, o Dorado foi bastante eficiente e abriu 2 a 0. Os mistenses reclamaram muito de um suposto pênalti no camisa 8, Vinícius. Mesmo com a infração não marcada, o Alvinegro reagiu na segunda etapa e descontou o marcador. E nessa quinta-feira, os dois times voltaram a se enfrentar na Arena Pantanal em uma partida cheia de gols em que o Dorado venceu novamente e conquistou uma vaga na Copa do Brasil 2017. O segundo clássico rolou diante de um público de 2.109 torcedores. O misto abriu o placar logo aos 4 minutos em falha do goleiro Zé Carlos, mas logo em seguida o Dorado empatou em pênalti convertido por Thiago. No fim do primeiro tempo, Cleberson-Tiarinha virou o jogo, deixando o Dorado com uma mão na taça. Antes dos 15 do segundo tempo, o camisa 7 mistense Leandro igualou o placar após a cobrança de escanteio e 5 minutos depois, o meia Vinícius garantiu a vitória para o Cuiabá com um golaço de voleio. O placar final ficou em 3 a 2. Cleberson-Tiarinha, que a gente viu fazendo o gol do Cuiabá, foi anunciado como a nova contratação para a temporada 2017 do Sinop. Além de Tiarinha, outro jogador muito famoso se junta ao elenco para o ano que vem. A eterna promessa de Anxera está confirmada para a temporada do Galo do Norte do ano que vem. É mais uma oportunidade para o jovem de 21 anos que já rodou mais de 10 clubes na carreira. É isso por hoje, pessoal. Semana que vem eu estou de volta com notícias do Luverdense e do Cuiabá-Arsenal. Enquanto isso, fique por dentro e curte a nossa página no Facebook e acesse o olharesportivo.com.br. Até mais! Eu desviei o olhar da câmera, você nem viu, mas eu vi. E Cleberson-Tiarinha... Opa! Não! Além de Tiarinha, outro nome.